Olá, meu nome é Adriano, eu sou professor na Universidade Federal de Uberlândia no curso de graduação em Engenharia Biomédica. Eu sou também o presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica. Neste vídeo, eu estarei discutindo com vocês aspectos relacionados à formação em engenharia clínica que são contemplados nos cursos de graduação em engenharia biomédica no Brasil. O engenheiro biomédico atua no desenvolvimento, produção, manutenção e gestão de equipamentos. Ele desenvolve, especifica, instala, mantém e gerencia tecnologias. Ele ainda projeta, implementa e executa ensaios, coordena e supervisão na equipe de trabalho, realiza pesquisa científica e tecnológica. E ainda em sua função, ele executa e fiscaliza obras e serviços técnicos. O primeiro curso de Engenharia Biomédica no Brasil surgiu em 1970 no programa de pós-graduação em Engenharia Biomédica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 1975, foi fundada a Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica com a missão de congregar todos os profissionais que exercem atividades nos vários campos da Engenharia Biomédica. Em 2000, surgiu o primeiro curso de graduação em Engenharia Biomédica no Brasil na Universidade do Vale do Paraíba, Univap. Em 2001, a segunda graduação surgiu na Universidade Federal do Pernambuco, com a missão de treinar profissionais para trabalhar nos setores de instrumentação biomédica, engenharia hospitalar, informática médica e apoio ao médico com formação de pessoal e desenvolvimento de pesquisa e prestação de serviços. Dentre as diversas áreas de atuação do Engenheiro Biomédico, estão a Engenharia Clínica e a Engenharia Hospitalar. Os cursos de graduação de Engenharia Biomédica, do ponto de vista de sua estrutura curricular, contemplam a formação acadêmica em Engenharia Clínica em diversos aspectos. Do ponto de vista de formação básica, são disponibilizadas aproximadamente 315 horas com tópicos relacionados às ciências da saúde. O currículo contempla ainda aproximadamente 840 horas, divididas em disciplinas que contemplam a instrumentação e equipamentos médicos e hospitalares. Devido à necessidade de formação na área de gestão e manutenção, tipicamente são alocadas 375 horas em diversas disciplinas em um curso de graduação de Engenharia Biomédica no Brasil. Considerando a relevância da Engenharia Clínica no cenário brasileiro, os cursos de graduação em Engenharia Biomédica, que tem cerca de 3.600 horas em média, possuem aproximadamente 56% de sua carga horária destinadas à Engenharia Clínica, ou seja, cerca de 2.000 horas. Legenda Adriana Zanotto